Ô, mas é a última vez que a gente se viu, você talvez não lembre, você quase morreu, meu amigo. Verdade. De que maneira? Tomando um tiro, como assim? Tem várias maneiras de você morrer recentemente? Várias, várias. Não, você tomeu um tiro, cara. Cara, essa foi absurda, velho. Muito louca, né? Eu nunca tinha visto alguém, porque você gravou um story logo em seguida. Então, sabe o que eu... Depois eu apaguei, né? Você viu? Mas, cara, o que eu pensei? Na hora, muita drena, né? Então, tipo, o que aconteceu? Eu tomei um tiro, os caras colaram de moto do meu lado, dois malucos. E aí, cara, e eles com a arma, o de trás, né? Com a arma, apontando aqui, ó. Para, encosta, encosta. Ele fazia assim, ó. Ele apontava pra mim, fazia encosta. Cara, não tinha ninguém ali. Quer dizer, tinha eles e eu, mas só, sabe? Ninguém. Numa quebrada. Numa quebradaça, sim. Numa quebradaça. Eu tava na... Caraca, esqueci. O Dinho Machado tem um show nesse bairro, Jardim Ângela, será? Pode ser. Eu lembro que era Zona Leste pra caralho. Não sei se é Zona Leste ali. Ah, Zona Leste. Porque eu volto pela Ayrton Senna, é Zona Leste, né? Acho que sim. Aí, velho, eu não sabia nem onde eu tava. GPS, né? Fui no Waze e foda-se. Puta, a hora que eu tô entrando na... Esse dia eu fui lá fazer show de novo no Tag Bar. E aí pus no GPS pra voltar, pra ver se ele dava o mesmo caminho. Aí deu, passei, aí lembrei exatamente. Então não tem nada nessa rua, não tem porra nenhum. Você passou pelo mesmo lugar? É. Você tava armado dessa vez? Não. Caralho, você gosta da adrenalina, meu amigo. Não, não, mas não... Ah, então. Mas não ia adiantar nada. É, né? Não ia adiantar nada. Aí eu... O que acontece? Eu tava no... Aí eu voltando, eu falei, caraca, lembrei exatamente onde os caras me abordaram, onde eu vi os caras pela primeira vez, me seguindo. Eu falei, cara, aí, puta, virei numa rua... Sabe quando você vira? Direita, esquerda, esquerda, pra voltar pra avenida, pra ver, qualquer... E os caras atrás de mim. Eu falei, nossa, vou... Pô, fodeu. Vou me foder. Mó escuro, caraca, não tinha nada. Eu falei, mano, a última coisa que eu posso é parar. Imagina se esse cara, de repente, me reconhece, acha que a gente é rico. Os caras acham que a gente é tudo rico, você tá ligado, né? Seu filho tá achando, né? Se meu filho me conhece melhor. Recebe todo mês a quantia. Isso, ele sabe que não tem... O cara vai assaltar o capela e fala, passa, passa... Filha da puta, não é o cara da Sabrina? É, vi no seu Instagram que você faz a unha, caralho. Tem dinheiro, sim. Tá fazendo a unha, não é possível que não tem dinheiro. Que merda. Eu fode, ele fala, vou cometer o cu. Faz a unha. Mas, mano... É, minha unha tá bem feita. Porra, pra caralho, impressionante. Tá bonito. É que vocês não roem, né, velho? Ó a toninha, mano, bonitona. Eu tinha mó vergonha, cara. Segurava, você sabe? Você segurava. No encontro, né? É. O cara parece um cavalo. O cara só fala, não, por quê? Não, isso aí é muito louco. Eu, toda vez... Você tá dando motivo pra assaltante aqui, cara. Você tá dando motivo pra assaltante. Aí, cara, o que acontece? Os caras encostaram do meu lado direito. Não do meu lado esquerdo. Encostaram aqui, ó. Eu tava com o vidro fechado do lado direito e um pouquinho, assim, sei lá, aberto do lado de cá. Eles encostaram aqui de moto, acelerando. Aí, fala, para, para, para. Aí, eu falei, cara, azedou. Fudeu, fudeu, fudeu. A hora que ele fez, ele apontou. Ah, falou, para ali. Falei, nossa. Perdeu. É agora. Aí, eu, puta, joguei pra cima. Bum. Bateu o carro nos caras. Os caras caíram atirando, né? Certo. Deram dois tiros, pegou um no meu carro. O outro foi, tipo, pra cima, assim. Não sei. Achei que tinha ido os dois no carro. Não, só um. Foi um. Atravessou o vidro de lado, passageiro. E o meu vidro aqui tava aberto metade. Não quebrou esse vidro. Passou direto. Caralho. Ou seja, passou direto entre a minha cabeça e o vidro. É, tipo, isso aqui. Cara, e era na altura do seu rosto, né? Quando ele tá gravando assim e ele mostra a janela, o buraco da bala tá aqui, assim, mano. Era questão de 15 centímetros, sei lá. É, não faço ideia. 20 centímetros. Cara, é engraçado que eu lembro que quando você contou a história, acredito que você ainda tava nervoso, a Vanessa contou uma história de uma amiga dela que colocou silicone. Morgado. É. A amiga dela colocou silicone. Aconteceu a mesma coisa com você, só que... O tiro passou pelo silicone, cruzou e foi do outro lado. Eu acho que ela já me contou essa porra, cara. Quer dizer que talvez se ela tivesse peito pequeno, não teria tomado o tiro. Ao mesmo tempo, tem aquela coisa da Bíblia que salva. Silicone não. Talvez foi o silicone que salva, entendeu? Silicone não. É o nome do corte. Silicone não. Bah! Aqui na nossa cara, assim. Mas, mano, e aí que eu fiz? Cara, os caras caíram, né? Eu vi os caras caindo no meio do mato. Você tava rápida. Não tava. É, mas caiu ali também. Mano, os caras caíram. Blum, no meio do mato, assim. Eu vi, tipo, o farol girando, entendeu? Assim. Eu falei, caralho, derrubei. Saí voado. Quando eu comecei a gravar, eu comecei a gravar tentando falar pra galera onde eu tava. O que que eu tava, sabe? Cara, tô saindo do show. E os caras me assaltaram. Suando, assim. Cara, você viu? Cara, pingando. Uma maratona e a respiração, assim. Caralho, é muito louco ver aquilo real, assim. Porque você fez em filme, mas, mano, aquilo era real, tá ligado? É suor, né? Lambe, né? E aí, cara, ainda cortei o braço inteiro. Por quê? Por ter estilhaço de vidro, né? E tal. Cortei o braço. Cortei um pouco aqui o pescoço dos estilhaços. Mano, começou a sangrar minha roupa. E eu ouvi dois tiros. Começou a sangrar minha roupa? Não, né? Tipo, começou a pingar sangue. Eu fazia assim, sei lá, sabe? Alguma coisa assim. Então, sujei minha roupa de sangue. Você sentiu um medo de ter sido atingido, né? Aí que aconteceu. Eu parei no posto. A hora que eu cheguei aqui em São Paulo, eu parei num posto. E aí, minha camisa, vários, sangue, assim, ó. E eu, cara, não tava sentindo. Tô sentindo. Mas eu sempre ouvi falar que assim, mano, você toma um tiro, você não sente, você não sabe, você não sei o quê. Aí eu falei, caralho. Aí eu falei, fodeu, né? Aí, mano, eu parei num posto, tirei a blusa, falei pro cara, pro frentista, assim, ó. Dá uma olhada em mim. Vai se fuder, cara. Mentira. Eu juro, eu juro, velho. Ele falou, o que aconteceu? Girando assim, ó. O que aconteceu? Porque eu falei, cara, se eu tomei um tiro, tava com sangue na camisa e tal. Falei, caralho, velho. Falei, se eu tomei um tiro, cara, o que aconteceu, sabe? Aí eu tirei a camisa, eu falei, o que aconteceu? Falei, fui assaltado e tal. Puta, dá uma olhada em mim. Imagina o cara chegando no posto, dá uma olhada em mim. E eu falei, como assim, cara? Não, pra ver se eu tomei um tiro. O capela vai embora, aí o frentista virou pro outro. Mano, o que é esse maluco aí? Ô, o cara da Sabrina tirou a blusa e ficou rodando. Sei lá, acho que ele é viado. Mandou a gente olhar ele com a unha feita. Você viu a unha dele? A unha impecável. A unha tá mandando. Sangue pra caralho. A unha, perfeita. Tipo isso. Aí eu falei, cara, fiquei desesperado. Aí o cara olhou e tal. Falei, não, não. Tá com os negócios, tá saindo sangue aqui. Aí que ele reparou que era do braço, assim. Mas foi muito idiota eu ter feito isso. Porque primeiro que os caras poderiam, de repente, saber que fui eu. Mano, eu achei que ele ia montar na moto e atrás. Eu pensei isso. Eu falei, cara, os caras vão vir atrás de mim, mano. Se essas merda não morrem, já viu? Os caras caem do avião, caem em pé. Tipo pão com requeijão. O cara não, sabe? Cai sempre. Mano, que filha da puta. Eu fiquei com medo. Eu falei, cara, eu quero avisar. Se acontecer alguma merda, tá no meu Instagram. Entendeu? E aí eu fui embora e tal. Mas, cara, tinha acabado de separar. Minha ex-mulher viu, me ligou. Tipo, uma hora da manhã, chorando com os caralhos. Falei, cara, tá tudo bem. Já tava na delegacia. Tô na delegacia, tô não sei o quê, tal, tal. Enfim, foda. Aí acabou preocupando muito. Minha mãe nem sabe, cara. Quer mesmo? Isso aqui vai pra Globo? Só que sua mãe não tem Instagram. É. Fala, galera. Eu tô aqui, ó. Com o Berto Rosso ali. Com o Daniel Varela. E a gente tá aqui. Acabou de gravar um podcast maravilhoso aqui no Planetoids. Então você se inscreve no canal. Bom, você já tá vendo isso porque você tá no canal. Mas você não se inscreveu? Se inscreve. Beleza? Aproveita e se inscreve também no Planeta Podcasts, que vai ter podcast maravilhoso. Ah, o que é podcast? Põe no Google, viado. Que a gente não é obrigado a ficar te explicando e te dando alto que é podcast. Mas podcast é um bate-papo que você vai se amarrar. Beleza? Se inscreve no canal. Compartilha. Compartilha também que vale a pena. Porque às vezes você compartilhando chega mais gente. Tá bom? A gente gasta menos dinheiro com o funcionamento. Consegue comprar arroz. Falou? Tamo junto.